O projeto da Assembleia Itinerante, que é uma iniciativa inédita lançada neste ano, já acumula mais de 700 sugestões que foram encaminhadas para os deputados. Essa iniciativa faz parte de uma série de medidas que foram anunciadas pela mesa executiva da Alep no início do ano. De acordo com o Legislativo, o objetivo da Assembleia Itinerante é aproximar a casa da população. No primeiro semestre já foram realizadas três edições do programa, passando por Londrina, Maringá e Paranaguá. Ao todo, foram mais de 700 sugestões recebidas pelos deputados. As demandas dos cidadãos serão analisadas e poderão se tornar projetos de lei ou indicações legislativas para o Poder Executivo. O deputado Alexandre Curio, do PSD, que é o primeiro secretário da Alep, falou sobre os trabalhos desenvolvidos dentro da Assembleia Itinerante. Veio para ficar. Nós já estamos com 700 sugestões colocadas pela população entre Maringá, Londrina e Paranaguá. Todas elas sendo analisadas, todas elas serão respondidas. Algumas nós vamos transformar em requerimentos, outras sugestões podem ser transformadas em projetos de lei e muitas estão sendo encaminhadas para o governo do Estado, para as principais secretárias. Então, todas as demandas que nós coletamos nesses três municípios terão uma resposta para a população paranaense. O programa Assembleia Itinerante prossegue no segundo semestre. No mês de agosto estão previstas, então, ações em Castro, que fica nos Campos Gerais, durante a Agroleite, no dia 10, e em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, durante a exposição Feira Agropecuária e Industrial, a EFAP, no dia 17. Pedroso. São muitas demandas que as pessoas têm apresentado. Acompanhei algumas ali, tantas apresentadas em Maringá, Londrina e Paranaguá. E, basicamente, os principais pedidos, eles giram em torno de infraestrutura, uma grande maioria dentro de infraestrutura, saúde e educação. Então, os deputados, eles corretamente se colocaram ali na posição de escutar a população. Agora, eles têm o seguinte desafio. Então, eles ouviram, captaram as demandas, chegou nesse número aqui de quase 700 sugestões que também vieram ali da sociedade civil organizada, universidades, associação comercial, enfim. Todo mundo ali entregou quais são os anseios. Agora é dever dos deputados garantir que esses pedidos tenham algum encaminhamento, Bia. Porque, se não, vai ser aquela famosa frase. Olha, a gente apresentou a demanda e caiu ali em ouvidos moucos. Ou seja, ninguém escutou de verdade. Fez a foto, fez a cena, apareceu, todo mundo brilhou, sorriu, mas não serviu de nada. Então, é importante, sim, agora a cobrança e que também sejam apresentados ali. Qual foi o andamento dado para essas questões? Porque muitos pontos recebidos pela Assembleia, que eu identifiquei, são atribuições do Executivo. Então, os deputados, eles vão encaminhar emendas para ajudar a resolver esse problema. Eles vão cobrar ali o governador de que forma tudo isso será tratado. Porque, simplesmente, realizar a Assembleia, realizar ali a escuta dos problemas, mas não dar solução, Bia. Daí, sim, poderia entrar naquele caso que muitos dos nossos ouvintes já falaram, que seria um desperdício de dinheiro. Então, a Assembleia, ela está ali numa bifurcação. Se ela ajudar a resolver alguns problemas, mérito e sucesso. Se não conseguir acontecer nada, aí, sim, cai no descrédito. E que bom que a população está engajada, né? Os eleitores participando, de fato, apresentando ali propostas, pedidos aos deputados. De nada adiantaria se o Assembleia itinerante fosse até os municípios e não tivesse essa adesão popular. Então, novas agendas, a gente já divulgou aqui. Sempre importante reforçar para que os moradores participem e levem as principais pautas de cada região.